Música Fala cambada gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Tiago Skoll Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram Tiago Skoll USA Se você chegou aqui nos Estados Unidos e está afim de comprar um carro É só dar um pulo lá na CP Auto 6 A loja do meu amigo Djalma E pra você que está afim de aprender inglês Direto com o Tiago Skoll, na escola do Tiago Skoll Eu te apresento a Roca a cada No Instagram da Roca a cada não está na telinha Eu vou deixar um link no primeiro comentário do vídeo Se você matricular hoje, você vai participar de 76 sorteios Serão uma assessoria de graça Serão 25 pessoas Terão direito a uma mentoria com o Tiago Skoll E 50 pessoas terão aula com o Tiago Skoll Durante 3 meses, uma vez por mês Vai lá e se matricula Olha só isso aqui pessoal, e se você está aqui nos Estados Unidos Se teve algum acidente, seu carro bateu Bateram no seu carro, vai lá na oficina de lanternagem Do meu amigo Daniel, a Dennis Aurobor Que eles vão brigar com você Com a seguradora, pra você não pagar um tostão Tudo em português, liga lá Tudo em português, beleza? Hoje pessoal, hoje é o TS News As cagadas dos brasileiros na América Aqui é o melhor jornal da América Olha só, o Tiago Skoll está aqui sentadinho, tranquilão Tomando café dele, com essa cara redonda, feia dele Nossa senhora Tiago Skoll, você é feio demais Nunca vi E você está aí sentadinho, vendo essa cara redonda, feia do Tiago Skoll Porque se você tivesse dinheiro, sabe onde que você está? Você estava lá na linda Curitiba Tranquilão, Curitiba bacana Lá no Jardim Botânico Tranquilão, sossegado Olha só isso aqui pessoal, nós vamos falar de quatro assuntos aí Vamos falar de quarto, vamos falar de emprego Vamos falar dessa lei de legalização Que vai legalizar todos os imigrantes aqui nos Estados Unidos É um projeto de lei Que foi criado por duas congressistas Um projeto de lei bacana Que vai criar centros de asilo na América do Sul, na América Central Um projeto de lei que vai ajudar o pessoal do DACA E um projeto de lei que vai legalizar todos os imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos Mas antes nós vamos falar desse brasileiro que pegou 18 meses de baileu aqui nos Estados Unidos Olha a cagada que ele fez O Júlio César, o Júlio César lá de Revia, Massachusetts Revia está aqui pertinho de Everett, Maldem Pertinho de Chelsea Lá para aquelas bandas lá de Boston Olha só o que o Júlio César fez Ele entrou, tentou entrar ilegalmente nos Estados Unidos em 2005 E foi deportado lá pelo México Em 2018 ele também tentou entrar, foi deportado E depois ele entrou Depois ele entrou, estava aqui, não sei o que ele estava fazendo A polícia pegou ele com porte ilegal de arma A polícia chamou a imigração Falou assim, nós temos o Júlio César aqui Que não é o imperador de Roma Mas é o brasileiro, é o Júlio César falsificado Pegaram o Júlio César e o juiz falou bem assim Poxa meu amigo, três vezes Você entrou ilegalmente nos Estados Unidos Por que que na terceira vez você não ficou trabalhando certinho Você foi mexer com um porte ilegal de arma O Júlio César vai ficar 18 meses de cadeia E depois ele vai ser deportado Com certeza, depois ele vai tentar entrar de novo O Júlio César agora tem PHD Em entrar nos Estados Unidos via México Olha só isso aqui pessoal Um projeto de lei que vai legalizar todos os imigrantes indocumentados Um projeto de lei que tem grande chance De ser votado no Congresso, né Grande chance, vamos ver Um projeto de lei que foi criado por uma republicana Lá da Flórida E uma democrata lá do Texas A Maria Elvira Salazar Que é da Flórida E a Verônica Escobar Que é lá do Texas Duas hispanas, né Elas criaram um projeto de lei muito bacana Eu vou falar só do projeto de lei Para legalizar os imigrantes indocumentados aqui Tem várias partes na lei Que é muito interessante Tem uma parte na lei Que é um visto eletrônico E parece muito com aquele visto lá do pessoal da Europa Que não precisa de visto Esse visto eletrônico é Se a pessoa tiver um cidadão Um cidadão legalizado aqui Um parente legalizado Igual o Thiago Scol Que é cidadão americano A mãe dele já pode vir direto pra cá E ficar 90 dias aqui Tranquilão Não precisa pegar o visto de turista Espero que esse projeto de lei aqui É um projeto de lei muito bacana Mas eu vou falar dessas partes aqui Pro vídeo não ficar muito longo Vou falar dessas partes aqui A Maria Elvira Salazar Uma deputada da Flórida Republicana E a Verônica Escobar Uma deputada do Texas Democratas Elas se juntaram Criaram um projeto de lei Que a lei chama Lei da Dignidade Então se você chega aqui nos Estados Unidos Pra quem chegou com menos de 18 anos Olha só Pra quem chegou com menos de 18 anos Chegou aí com 17 anos Aí você tá aqui até hoje E viveu nos últimos 3 anos 3 anos anteriores da lei ser aprovada Você pode ir direto pra sua residência permanente E pra sua cidadania Agora se você tá aqui Ilegal, indocumentado Você vai participar de um programa De residência temporária Que vai durar 7 anos Depois do programa de residência temporária Você vai pegar um Green Card permanente Durante 5 anos Ou seja, um total de 12 anos Depois do 12º ano aí Depois de 12 anos Você pode aplicar pra sua cidadania americana É um projeto de lei que eles estão falando Que tem grandes chances de ser aprovado No Congresso De ir pra votação Eu vou dar minha opinião aqui Minha opinião sincera pra vocês Isso daí pra mim É só preencher de linguiça Que daqui um ano e 3 meses Um ano e 4 meses Nós vamos ter a eleição pra presidente Aqui nos Estados Unidos Isso daqui é um tempo muito curto Pra isso acontecer Isso daí é só pra esse pessoal ganhar voto Pra falar que fez alguma coisa Pra falar que brigou Pra alguma coisa Isso daqui, na minha opinião Eles estão falando Que tem uma grande chance De ser votado no Congresso Coisa e tal Criaram um projeto de lei disso Quantas vezes Eu estou aqui nos Estados Unidos Há quase 20 anos Isso daí é mesmo ano É a mesma coisa Chega perto da eleição Um ano antes Aí vem dois ou três deputados Cria esse tanto de coisa aí Essa é a minha opinião Eu espero que seja votado Pra legalizar essa turma aí Pra legalizar essa turma Porque aí acha as laranjas podres Porque eles vão olhar o seu recorde criminal E quem tiver com o recorde criminal sujo Aí não vai entrar nessa legalização E agora É cambada gente fina A hora do abraço Quero mandar um abraço Pra cambada gente maravilhosa O André Farias Que tá aí no Brasil Não mandou a cidade dele Quero mandar um abraço Pro meu amigo Luiz Felipe Que tá em Tocantins, Minas Gerais E quero mandar um abraço Pro Raimundo O Raimundo Que é irmão Irmão do suboficial Oliveira Que tá lá na Rocinha O Rio de Janeiro Um abraço pro Raimundo E eu quero mandar um abraço Pra uma cidade maravilhosa E qual que é a cidade Chega A cidade de Saloá Em Pernambuco E o que tem lá em Saloá Saloá é bacana pessoal Saloá tem um mosteiro de São Bento Tem a fonte luminosa Tem um Cristo de Mago Tem os parques aquáticos Saloá, Pernambuco O que quer dizer Saloá Quer dizer má sorte Olha só Saloá quer dizer má sorte Meu Deus do céu E agora Cambada gente fina Nós vamos falar de quarto Nós vamos falar de quarto Eu quero que vocês dormem bem Pessoal Oh meu Deus do céu Eu não quero que vocês Passam as dificuldades Que o Thiago Passou na América Oh meu Deus Depois dessa lei aí Que eu acho que é só Pra encher o linguiça Que o pessoal tá falando Tem grande chance De ser votada Isso daí é só pra colocar Uma esperança Mas pra mim Isso daí não tem nada De chance de ser votada não Isso daí é só Pra o pessoal ganhar voto mesmo Olha só isso aqui pessoal Só tem muito quarto aqui No curve Olha só o tanto de quarto Quarto para o lugar Em Prêmio Somente pra casais Somente pro casalzinho Do Instagram Que chega e coloca aquele Tem de foto lá 1400 dólares Casalzinho chega A princesinha tá lá Estão lá morando No quarto A princesinha tá de regime Princesinha sempre anda De regime No curve No curve A princesinha tá lá Coloca o micro-ondas No quarto Porque quando chega Essas casas aí Eles colocam micro-ondas Coloca o frigor Aparece lá uma casa No curve A princesinha coloca Aquele brócolis Pra descongelar Pra ela comer o brócolis O cuecão fica lá Peidando Que tomou Budweiser E comeu sorvete O dia todo E fica lá Aquele chefedor Naquele quarto Nossa senhora No curve Meu Deus do céu Olha só isso aqui 650 dólares Quarto para o lugar Em Quincy Mas é quarto compartilhado Vai ficar dois cuecão Tranquilão lá Os dois cuecão Peidando lá Nossa senhora Que nojeira Dois cuecão Num quarto compartilhado Olha só Um quarto para o lugar Lá em Springfield Quem quer morar em Springfield Meu Deus do céu 700 dólares Somente para as mulheres Você cuecão Sai fora Cuecão Cuecão Sem se ferra No curve Mas eu gosto Quando cuecão sem se ferra No curve Aluga um estúdio Perto da padaria Santana Perto da padaria 1.400 dólares Somente para solteiro Ou casal Solteiro ou casal Para qualquer um Que delícia Lá morar na padaria Santana Tranquilão Chegar cansado Sossegado Vai lá na padaria Santana Vai comer aqueles pacotes Biscoito rechados Vem Lá Nossa senhora Nunca vi Quarto para o lugar Para a mulher solteira Solteira E sem filho Meu Deus do céu Não tem mulher Solteira E sem filho Na América Que não Todas as mulheres Tem filho Nossa senhora Se você achar Uma mulher solteira E sem filho Aqui nos Estados Unidos Ali é um pote de ouro Meu Deus do céu Nossa senhora Aluga aí O quarto é tranquilo Tranquilo Tranquilão Tranquilão É limpo É claro Você vai colocar Quarto é sujo E espaçoso Quarto é espaçoso Ah que delícia Um quarto espaçoso Um curve Quarto espaçoso É bom demais E ambiente familiar Meu Deus do céu A família A família não é sua Já estou todo imobiliado Já estou todo imobiliado Vai ter aquele colchãozinho Do amor lá Que o cuecão vai deitar Que o cuecão vai lá Bater o 5 contra 1 dele No curve Aí o cuecão deita lá Bate o 5 contra 1 dele Quando ele deitar assim Aí ele vai ver que o outro Já bateu o 5 contra 1 No curve É meu Deus do céu Nossa senhora Tem muito quarto aqui pessoal Meu Deus do céu Só lá em Fremer Quarto para alugar no centro É no centro de Fremer Apenas para um homem solteiro Homem solteiro Solteiro Todos os homens que é solteiro Estão alugando um quarto Para a mulher ou casal Lá em Linn Lá em Linn Com mulher para o casal Em Hebrach Aluga-se o quarto Ambiente familiar Ambiente familiar Sai fora de ambiente familiar Família não é sua Eles vão estar chutando Aquelas bolas Morar em ambiente familiar E depois Quando uma família Está alugando a casa É que a família já está quebrada Eles vão pedir dinheiro Emprestado para você Que eu sei que aconteceu Isso com o Thiago Skol Lá em Summerville Aluga o quarto Perto de todo o comércio E transporte Uso de cozinha Sem restrição Pode usar cozinha Pode Mas não vai comer A comida dos outros Você vai chegar Cansadão Depois de trabalhar 50, 60, 70 horas Todo dia Você vai chegar lá Cansadão com fome Vai abrir a geladeira Você vai ver o que? Vai ver a comida dos outros Aquela maonese véia Aquela feijoada estragada Aí você vai comer Vai passar mal? Não, não, não Vai para o seu quarto Coma aquele miojo estragado Véio seu Joga ketchup nele E manda para dentro Vai dormir E no outro dia Você tem mais 60, 70 horas Para trabalhar Voar Campada de indifina Nós vamos falar de emprego Eu quero que vocês ganhem dinheiro Pessoal Quero que vocês rachem De ganhar dinheiro aqui Porque quando você chegar no Brasil Sei lá Alugar um Audi Tranquilão Localiza Passear lá naquelas ruas de terra Lá em Pirapora Ei meu Deus do céu Eu fiz isso E quero que você faça isso Calar aquele Aquela boca daquele povo Que falou que você ia vir para a América Para Fritamburgo E lavar privada de americano Ei meu Deus do céu Olha só Lá em Beverly Precisa de uma housekeeper 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 é o que? Para limpar lá a casa Lá 17 dólares por hora É só ligar lá no 781-995-1403 Tem que ter o IT number Estamos precisando de mecânico 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 é tranquilão Aqui nos Estados Unidos É só trocar as peças Os mecânicos aqui Como sem experiência ainda Então Você chega lá Fala que não tem experiência não Você assiste aí Dois vídeos no YouTube É tranquilão Quando chegar alguém lá Você coloca lá Volvo, YouTube, barulho Tal O que você acha o problema Sossegado Com experiência em elétrica automotiva Em alinhamento e balanceamento Para ganhar até entre 52 a 80 mil dólares por ano Posições na cozinha Aqui Você vai trabalhar na cozinha lá em Gloucester 40 horas por semana Deve trabalhar final de semana Cozinha sempre tem que trabalhar final de semana Precisa assistir um homem para grill Trabalhar lá na chapa Sossegar Grill lá Aí sai lá um sanduíchezinho Sai um steak and cheese Aí sai lá um grill chicken Um grill chicken Um sanduíche de galinha Um sanduíche de galinha Vai três pedacinhos Três Mas você não é bobo Você não é bobo para economizar Tal Você está aqui Está usando a tampa para o higiênico do restaurante Está levando o sabão do restaurante Para tomar banho Aí você vai lá no sanduíchezinho Três pedacinhos Você vai colocar quatro na chapa Três aí no sanduíche E um vai dar boquinha Sossegado Aí você chega nos Estados Unidos Você liga lá para a sua família E eles vão falar Olha só que o que está gordinho Que coisa linda Nossa Assim todo mundo faz Pessoal Você trabalha nos restaurantes aí O sabonete Os papel higiênico dos restaurantes Está tudo na casa dos funcionários Usa mais na casa dos funcionários Do que no restaurante Olha só isso aqui Estamos precisando de mecânico Com experiência A mesma empresa Que eles colocaram Um Dos dois Classificados repetidos Precisa de pessoas para cuidar de idoso Se você quer cuidar de idoso Idoso americano ainda Que delícia Você ligar lá no Brasil E fala Estou cuidando de um idoso americano Nossa senhora Isso daí é chiquérrimo Meu Deus do céu É só ligar lá no 617-833-2867 É pessoal Pessoal Tchack School vai ficando por aqui Deus abençoe vocês Deus proteja vocês Não se esqueça que Esse final de semana Hoje à noite Eu estou lá no Canadá Hoje à noite E conto com sua presença Lá no podcast Do meu amigo Gilson Goiano Caminhoneiro No Canadá E vai ter um pix Vai ter um sorteio De mil reais Lá no canal Do meu amigo Goiano Lá no Canadá Tranquilão Hoje à noite Pessoal Tenha um ótimo final de semana Deus abençoe vocês Deus proteja vocês E se inscreva no canal Porque esse vídeo ficou bacana Esse vídeo ficou legal E aí Tchau